R Cabral, boa noite Paulo, você investe em imóveis para aluguel de temporada, tipo Airbnb? O que você acha desse tipo de investimento? Quem perguntou? Cabral, é exatamente o que eu faço, eu acho maravilhoso, claro que você tem que tomar cuidado, que nem eu invisto em coisa bem baratinha, né, que me dá um retorno muito grande, tem pessoas que investem nessas casas próximas da Disney de 10 quartos, 15 quartos, nós vamos falar um investimento muito alto, que dá um retorno legal, mas eu, Paulo, acredito que os meus investimentos são muito mais vantajosos do que esses perto da Disney, baseado o que? Em porcentagem de retorno, né, então eu acho maravilhoso isso, cara, acho maravilhoso, só que todo mundo acha que só existe a Disney e Universal Studios, aqui existem outras coisas para você investir. Outros tipos de Airbnb, não somente aqui na Flórida, como em qualquer parte dos Estados Unidos, depois que você aprende o sistema, você pode investir onde você quiser que funcione o Airbnb.